Música Quando o fantástico se junta ao humor, o resultado é no mínimo surpreendente, inesperado, sobretudo se for o humor judaico, levado ao extremo, autopunitivo, a meio caminho entre o desespero e a ironia. São esses, sem dúvida, os principais ingredientes que compõem a arte do contista Moacir Esclia. Essa simples mistura, evidentemente, não basta para fazer um bom conto ou agradar o leitor. Isso depende exclusivamente do talento do autor, da perícia com que controla a técnica do conto, da sua visão maliciosa do mundo e da eleição dos temas, obviamente. O universo de Moacir Esclia é povoado por seres humanos geralmente atormentados por sentimentos muito variados, em que sedimenta a parábola do mundo moderno. A vida dos imigrantes judeus, as dificuldades de adaptação, a persistência em manter hábitos trazidos de sociedades muito diversas, que, enfocadas com uma mal disfarçada ternura, constituem a forma mais aguda da arte deste escritor. Como contista, Moacir Esclia sempre foi extraordinário. Os Pés do Patrãozinho é um dos primeiros contos do autor, em que ele mistura com uma certa genialidade a forma muito pouco benevolente como ele avalia e trata os seus personagens. Mas, por outro lado, ele é absolutamente generoso com o ser humano em geral. Na história, o autor narra uma condição muito subalterna de uma empregada que lava os pés do patrãozinho na infância, na adolescência, na juventude e na vida adulta. Isto é, ao longo da vida toda. E nós podemos entender, em uma possível interpretação e com uma provável perspectiva, de que ali há, sim, uma entonação erótica, embora bastante velada, o que era sempre muito comum na obra deste escritor. Leia você também os contos de Moacir Esclia. Eu tenho absoluta certeza de que você também irá se surpreender.